Hoje em dia, não é muito popular você dizer por aí que os pais deveriam serem os responsáveis pelos próprios filhos. Olá, meu nome é Claudio Chiquida e infelizmente isso é uma verdade. Só que essa frase não vem desse jeito, ela vem pintada de outras cores. As pessoas colocam sempre o lobo em pele de cordeiro. A frase vem de uma forma diferente, a frase vem, por exemplo, da seguinte forma. As crianças não devem ser expostas à cultura norte-americana, porque essa é muito violenta, ao contrário da nossa, que é super pacífica, bondosa e adaptada a essa vida macunaímica dos trópicos. Poxa, foi até melhor do que ela vem pra mim normalmente. Geralmente, as pessoas dizem que os pais têm racionalidade limitada, são meio burris, não têm tempo, são hipossuficientes, têm déficit de atenção, enfim, tudo isso que sempre foram, mas agora veio um motivo de justificativa pra você dizer que eles não devem ser os responsáveis em última instância pela educação dos filhos. Quem tem que fazer isso é a escola privada regulamentada pelo governo. Ok. Então, vamos voltar aqui na nossa economia política dos gibis. E vamos lembrar de um grande personagem da sociologia brasileira. Minha homenagem é aos sociólogos, nossos inimigos. Eu geralmente odeio economistas, então vamos homenageá-los aqui. Gilberto Freire escreveu aquele famoso estudo, Casa Grande e Senzala, e na época que ele escreveu, ele foi vítima de algumas críticas por parte da Igreja Católica. Eu faço até questão de ler direto no livro, porque é muito engraçado. Então, diz aí o nosso autor. O escritório e sociólogo pernambucano Gilberto Freire conhecia como poucos os rigores da censura moral no Brasil quando saiu em defesa da liberdade de expressão para os editores de histórias em quadrinhos em 1948. Seu livro mais famoso, Casa Grande e Senzala, de 1933, foi alvo desde o lançamento de violentos ataques por causa da abordagem, abre aspas, erótica, fecha aspas, que o autor teria feito da construção social brasileira. Pelo menos, era o que pensavam alguns de seus críticos, principalmente a respeito dos trechos em que Freire falava sobre a presença do negro na estrutura familiar patriarcal no período colonial e sua contribuição à formação cultural do país. Ok? Então, para algumas pessoas, não se pode falar da influência do negro na formação da família brasileira ou no período colonial. Por quê? Não sei. Aqui, no livro, eu tenho aqui o padre Serafim Leite, chegou a apelidar o Gilberto Freire de um pornógrafo do Recife. Pornógrafo do Recife. Muito bem. Nessa história vai adiante, Gilberto Freire enfrenta esse padre aí e seus críticos. Mas o que é interessante é a defesa dele a respeito da liberdade de expressão. Então, vou pegar algumas frases dele citadas aqui pelo nosso bom autor. Primeira. A história em quadrinhos, em si, não é nem boa nem má. Depende do uso que se faz dela. E bem pode ser empregada em sentido favorável e não contrário à formação moderna do adolescente, do menino, ou simplesmente do brasileiro, ávido de leitura rápida, em torno de heróis e aventuras ajustadas à sua idade mental. Outra frase. Os pais deveriam escolher histórias em quadrinhos nas quais os temas das narrativas fossem elevados. Além disso, onde nem todos os vilões fossem estrangeiros. Ok. O que mais nós temos aqui? Acho que são as melhores frases dele. Muito bem. Quem deve escolher o que o menino deve ler em termos de literatura ou de histórias em quadrinhos, de forma geral? Bom, se o menino é pequeno e está sob a tutela dos pais, então a responsabilidade é, sim, última instância dos pais. Você pode achar que o pai não tem todo o conhecimento, que tem sempre alguém que estudou mais do que o pai, um PHD em sociologia, que ocupa um cargo burocrático qualquer na capital, no governo, e que esse sujeito saberia mais do que o pai para criar o filho. Olha, sabe, isso é uma coisa muito esquisita. Tem um livro muito legal, do Thomas Sowell, para ele que eu vou pegar ele aqui. Só um momentinho. Ó, voltei. Esse livro aqui, ó, Os Intelectuais e a Sociedade, Thomas Sowell, um cara formado em economia, em que ele fala, em um determinado trecho, ele cita um dos pontos do argumento dele, muito interessante, que é que muitas vezes esses burocratas, pretensos conhecimentos, pretensos conhecedores de tudo, que a gente não sabe, porque a gente tem essa maldade limitada, a gente é meio bocó, a gente é meio estúpido e assim por diante. E esses caras, supostamente, eles têm mais conhecimento do que o sujeito que é o pai do menino. É um negócio meio estranho, né, porque, na verdade, o cara está lá em Brasília, pensando em outras coisas, e como é que ele sabe mais do que a gente sobre a gente mesmo? Na verdade, ele pode ter alguns conhecimentos, né, eu concordo. Ele pode ser bom em estatística, ele pode achar padrões interessantes, com dados estatísticos, ele pode fazer ótimos estudos, sobre muitas coisas. Mas sobre o que cada pai deve indicar para o filho dele, eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável porque cada pessoa é diferente da outra, né, e eu não sei se esse cara que está lá no governo, né, embora ele seja diferente do pai, ele tem um conhecimento iluminado que o pai não tem. Os dois, vamos dizer assim, são da mesma sociedade, nasceram no mesmo país, foram criados pelos pais respectivos, e ambos têm as mesmas características, né, não é porque o cara chegou no governo que ele começa a ter um conhecimento, né, como é que fala, absoluto de tudo. Ele é o mesmo ser humano imperfeito que tenta regular um pai imperfeito que tem o filho imperfeito. Então, essa pretensão de que existe um conhecimento que algumas pessoas conseguem acumular de maneira eficiente porque elas fizeram um concurso público, isso é besteira. Na verdade, quem consegue acumular, acumular não digo, mas usar esse conhecimento de forma eficiente, já ensinou pra gente o Hayek, né, há muito tempo atrás, são aqueles caras que têm alguma coisa a ganhar e a perder com isso. Então, empresários, por exemplo, sabem fazer isso de forma muito eficiente, eles conseguem unificar conhecimentos mais diversos, né, pra poder produzir um bem, pra poder ganhar dinheiro com esse bem. Da mesma forma, né, se a gente pensar nas famílias, de forma descentralizada, cada pai e cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Sinto muito, mas essa é a verdade. E não quer dizer que as pessoas não errem, elas vão errar. E a graça da coisa é que as pessoas podem errar e podem acertar. Faz parte da vida. Não adianta querer proteger os pais e dizer que eles não vão errar nunca. A gente tira todas as possibilidades de experimentação, a gente sorteia uma que vem da nossa cabeça, né, da minha cabeça aqui, eu, burocrata do ensino em Brasília, né, e eu escolho essa maneira de ver o mundo e impor essa maneira de ver o mundo aos outros. Aí é claro, né, a única coisa que tá errada, né, é quem vai contra essa minha maneira de pensar. Aí fica muito bem definido, é muito fácil. Dá até pra criar um regulamento, um decreto de aí, né, uma legislação e passa no congresso. Mas você resolveu, de fato, o problema do uso da informação? Você, de fato, educou melhor uma criança? Ou seja, o que o Gilberto Freire tá falando em último instante? Gilberto Freire tá tendo um insight genial do ponto de vista econômico. Ele está dizendo que os pais com a sua moral, não sei qual é, não importa, né, e eles que vão criar os seus filhos, eles sabem melhor do que qualquer padre serafim, ou do que qualquer funcionário do Ministério da Educação, o que é melhor pro filho? Deixa o pai escolher se o menino deve ler revista em quadrinhos, ou se ele não deve ler revista em quadrinhos. Cada pai é cada pai, cada pai é diferente do outro. Se você deixar, é mais fácil do que você impor o modelo a todo mundo. Então, esse é um aspecto muito interessante do funcionamento de mercados, que foi destacado pelo Hayek, há muito tempo atrás, de um artigo muito famoso. E a partir dali tiveram outras derivações, pessoas falando de informação assimétrica, ou de racionalidade limitada, mas essas críticas, esses comentários, eles sempre ficam, eles caem no limbo comum, que é o limbo de que nunca você consegue dizer como que algumas pessoas vão resolver esse problema se elas continuam sendo as mesmas pessoas imperfeitas de sempre. Muito bem, então, qual que é a solução? É a gente terceirizar a educação para um burocrata que não sabe nada do meu filho, ou a gente tentar acompanhar o desenvolvimento do nosso próprio filho? Eu acho que você, que está me assistindo, sabe muito bem qual é a resposta. Mesmo que você seja um funcionário público, você seja um burocrata desse ministério, você sabe muito bem qual que é a resposta para essa pergunta. Porque, afinal de contas, você quer criar o seu filho do seu jeito. Mesmo que o teu vizinho de mesa do ministério tenha uma ideia completamente oposta à sua sobre como criar o seu filho, você não quer criar o seu filho conforme o que ele está dizendo. Então, mesmo que ele vire o seu chefe amanhã, mesmo que ele passe um decreto lei igual abaixo dos deputados com uma medida previsória qualquer, ou ele vire um ditador e faça isso, você não quer que o seu filho seja criado conforme os princípios quaisquer de qualquer outra pessoa, a não ser que eles sejam similares aos seus. Então, mesmo você, que está aí no Ministério da Educação, no meu exemplo, concorda com o sujeito que está no setor privado. Mesmo você, que está aí, tem racionalidade limitada, você também é imperfeito, você tem seus lápis de memória, assim como o sujeito do setor privado. Você não é diferente deles, só porque tem um carimbo na carteira de trabalho dizendo que você trabalha para o governo federal, estadual, municipal. Bom, diante disto, quer dizer que você não tem papel nenhum na formação educacional dos outros? Tem. Você deveria estimular a experimentação. Vou repetir. Você deveria estimular a experimentação. Tá ok? Bom, pensa nisso. Pensa no Gilberto Freire. Ele não foi um sociólogo 100%, que achou a solução para todos os problemas, mas ele avançou o nosso conhecimento sobre diversos aspectos da sociedade brasileira. Você pode escrever dissertações e teses criticando ele, elogiando, não importa. Ele teve um ponto muito importante aqui na defesa dos quadrinhos, na defesa da liberdade de expressão. Por mais que as pessoas possam fazer mau uso da sua liberdade, ainda assim é preferível que elas aprendam com os próprios erros, do que você proibir-las de experimentar. Eu sei que tem uma linha tênue aí, que limita, que separa uma coisa da outra, mas isso, obviamente, a gente pode discutir outro dia. O fato é que, de novo, você não quer que o seu filho seja criado segundo o preceito de um sujeito mesquinho que está sentado na mesa do lado. Fala a verdade. Olha no espelho e fala pra mim que você quer fazer isso. Muito obrigado. A gente se encontra de novo na próxima aula de Economia Política do Gibiça. Até mais.